Música In the institutions, we came to learn that not everything was provided. You're all categorized together, like no one will come ask you, how are you today, what did you do at school, how are you feeling, or if you've achieved something, they are there to celebrate with you. And also another thing that is not there is that unconditional love. Within family setup, you also find children are able to develop a sense of belonging and a culture that they develop within the family. Like they know what are the values, what are the things they respect, and these they are taught by the adults they live with, whether a grandmother, an auntie, or any other kind of an adult with them. Música 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 Eu sou o meu filho, eu sou o meu filho. O seu talento é um drama. Quando esses filhos foram trazidos para nós, nós conversamos com eles, nós preparámos eles, nós também nos contámos que eles ficariam aqui por algum tempo, e então nós tentámos contámos os membros da família, onde a mãe da grande-granda foi nascida, e poder ver se nós poderíamos levar eles lá. A maioria das vezes, eu gosto de meus irmãos e irmãs. Eu pedi com eles juntos. Os dias por nós passamos que fala alguma história, ''If I am sad'', eles ativerem e amerem a gente criam para o seu espírito, como não se sentirem aqui, eu começava sem ir no lugar para sair do Chile, mas a maioria das vezes, os filhos estão ligados e ansiedmãs e questiones como eles costumam a gente. Eu não sei que às vezes há uma coisa que fazia. Eu falo com meus amigos, eu falo com ela, e eu falo com as perguntas sobre como a mãe foi criada, como a mãe foi criada, como a mãe foi criada, e como eu fui estudar. Justo. I am waltzando quando eles lindem que eles gostam de gostar de gostar de gostar. Por isso eles gostam de gostar de gostar de gostar, de gostar de gostar, eles não conseguem fazer os ingredientes ou nem precisem de gostar. Eles gostaram de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. O que é bom? 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 O que é bom?